O Camarim Vão se amortecendo E a orquestra ataca O acorde inicial No Camarim Nem sempre a euforia Artista de mim mesmo Nem posso fracassar Releio os bilhetes Pregados no espelho Me pedem que jamais Eu deixe de cantar Caminho lentamente E entro, encontro a luz E a garganta acende Um verso sedutor O corpo se agita E chove pelos olhos E um aplauso escorre Em cada refletor Pisando esta ribalta Cantando pra vocês De nada sinto falta Sou eu mais uma vez As rosas vão murchar Mas outras nascerão Cigarras sempre cantam Seja ou não verão Cigarras sempre cantam Seja ou não verão Seja ou não verão Não se achar Seja ou não verão Não se achar Seja ou não verão Seja ou não verão De nada sintoخر Me inventou pra desespero do diabo E eu fiz do samba a catedral do inferno Louca, muito louca Endoidecida, vou fazendo desta vida Tudo aquilo que bem quero Deus Me inventou pra desespero do diabo E eu fiz do samba a catedral do inferno Louca, muito louca Endoidecida, vou fazendo desta vida Tudo aquilo que bem quero O que eu faço Deus Me inventou pra desespero do diabo E eu fiz do samba a catedral do inferno Louca, muito louca Endoidecida Vou fazendo desta vida Tudo aquilo que bem quero Louca, muito louca Endoidecida Vou fazendo desta vida Tudo aquilo que bem quero Louca, muito louca Endoidecida Vou fazendo desta vida Tudo aquilo que bem quero Tudo acabado E o baile encerrado Atordoado fiquei Eu dancei com você Divina Dama Com o coração queimando em chama Fiquei louco, pasmado por completo Tudo acabado, o baile encerrado Atordoado fiquei Eu dancei com você Divina Dama Com o coração queimando em chama Fiquei louco, pasmado por completo Fiquei louco, pasmado por completo Quando me vi tão perto de quem tenho amizade Fiquei louco, pasmado por completo Na febre da dança Senti tamanha emoção Devorar meu coração Divina Dama Fiquei louco, pasmado por completo Eu dancei com você Divina Dama Eu dancei com você Divina Dama Legenda Adriana Zanotto